O que é mais difícil, Tiago, é enfrentar tantos desafios, há pouco falava do Tour da Califórnia, aquelas temperaturas tórrigas, escangrujos na Austrália, aquela fuga incrível naquela etapa que vamos adotar para sempre da volta à França, tantos grandes momentos, puxar assim por dois ou três, será difícil, não é? É, é muito difícil, graças a ver-se, que é uma história que saímos lá com a genética de poder fazer o que eu mais gosto, que é na bicicleta e que é a minha profissão. Vamos todos, todos, alunos, Pobla, Navais, Rectos e Penaltos, em cima da bicicleta. A assistência em mecânico oficial, Pizados, para a grande festa do ATT. Querida! É, sim, dá uma subrogelura, está aqui,apa de Bik bunha, peido! Vai perto, pessoal! Tri ami auto kape a치 sen havens para sentir nada, então é o méritoから se bombou e hype, o verão entre poner nie quantasしかos mais confiques, a mentorsa é aquela borsa que eu mais import à Shel on landas. Tchau, tchau. 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 Tchau.